Canal Suda Gerais, dentro da notícia. Olá, bom, vamos para mais uma entrevista aqui no canal. Eu estou agora com a secretária de saúde do município de Odofino, Sheila de Oliveira Faria. Tudo bem, Sheila? Tudo bem. Sheila, você pode falar um pouco do seu currículo para a gente, a sua formação na área de saúde? Sim, eu sou formada, sou nutricionista, graduada em nutrição pela Universidade Federal de Alpenas. E eu fiz uma especialização em nutrição e saúde coletiva pela Federal de Viçosa. E também fiz um mestrado na área de saúde coletiva, na Faculdade de Medicina na USP. E estou agora terminando meu doutorado, que acho que eu defendo até o início do mês que vem. Também em saúde coletiva pela Faculdade de Medicina na USP. Bom, em tempos de pandemia, né, todo mundo de máscara, a distância está bem grande, vocês estão vendo, tá? Porque tem o tal do mimimi, tá? Você coloca o vídeo, ah, o coronavírus. Já que a gente vai falar de corona, vamos falar de outra coisa primeiro. Bom, Sheila, você está assumindo realmente a Secretaria de Saúde num momento bem delicado, né? Isso a nível mundial, que é a pandemia do coronavírus. Mas antes de a gente falar de coronavírus, eu gostaria que você falasse para a gente o seguinte. Uma das promessas de campanha do Henrique foi assinar novamente o convênio com o Cisamesp. Eu sei que vocês estiveram visitando o Cisamesp, entre outras coisas. Como que está a assinatura desse contrato agora? Sim, a gente passou a segunda-feira, né? A gente fez uma visita para conhecer a estrutura do local e conhecer quais são os exames e quais são as especialidades que eles oferecem. Agora, o próximo passo é a gente discutir a questão do valor desse convênio e também passar pela Câmara de Vereadores, né? Que precisa ser aprovado antes da gente conseguir voltar com esse convênio. Mas, tanto o Henrique quanto eu, a gente ficou muito satisfeito porque a gente viu lá, né? Da estrutura que é oferecida. Então, a gente tem, sim, essa vontade de que volte o mais rápido possível para a população. Voltando ao Cisamesp, a policlínica deixa de existir, correto? Então, a policlínica, a gente precisa fazer uma análise, né? Um diagnóstico de qual que é o valor que a gente gasta lá, mensal, para ver se, dependendo se tiver uma demanda, talvez manter alguma coisa, né? Do que é oferecido lá hoje em dia. E se não houver demanda, se a Cisamesp conseguir suprir essa demanda, aí a gente vai fazer essa análise, né? Até por conta de questão de custo também e questão de oferecer o melhor para a população, né? Eu acho que a Cisamesp, ela acaba suprindo a necessidade da policlínica. Então, a gente vai ainda avaliar se ela mantém, né? Se mantém do jeito que está hoje, se a gente pode, de repente, diminuir alguma especialidade, como que a gente vai fazer? Bom, você assumiu agora a Secretaria de Saúde. Quais são as mudanças que você está promovendo nessa secretaria? Então, eu, como você disse, eu assumi num momento muito delicado, né? Que é essa questão do coronavírus. Então, até agora, eu ainda não consegui fazer um diagnóstico da situação da saúde, né? Então, a gente já passou em alguns locais, sim, para conhecer, para ver quais são as demandas. Mas eu ainda preciso fazer um diagnóstico mais certeiro, assim, de quais são as demandas de cada área para a gente poder, então, traçar planos em cima desse diagnóstico, né? Hoje, eu não consigo te falar o que a gente vai fazer de diferente sem ainda ter esse diagnóstico do que já está acontecendo, do que funciona bem, né? Que é claro que o que está funcionando bem a gente vai manter, né? E aí, ver a partir dessa necessidade da demanda da população quais são os próximos passos. Bom, então vamos falar de o que é o assunto do momento no mundo inteiro, que é a pandemia do coronavírus. A Prefeitura, juntamente com a Santa Casa, criou a Central Covid-19 lá nas dependências da Santa Casa. Quais são os protocolos utilizados nessa central? Sim, a gente usa lá, para atendimento, né? Exames, os protocolos que são indicados pelo Ministério da Saúde, então, para a realização dos exames, e para o atendimento médico, a mesma coisa. Então, como lá são atendidos casos leves de Covid, né? Que não é caso de internação, o protocolo também é o protocolo da Sociedade Brasileira de Infectologia, né? De medicação e tudo mais. E aí, se casos moderados que precisam de internação, a gente já está ali, né? Junto da Santa Casa, e aí o paciente já entra internado imediatamente. Essa central, ela vai atender as cidades que a Santa Casa atua como referência do Covid, para média e baixa complexidade, correto? Então, a Central Covid, ela é, na verdade, do município de Orofino, né? A gente tem essa parceria com a Santa Casa, de que, caso necessário, algum desses municípios precisos do atendimento, a gente vai realizar. Mas, de início, ele é um atendimento exclusivo da população de Orofino. Uma pergunta, vamos supor, eu cheguei lá e eu testei positivo. A medicação, o paciente tem que comprar ou a prefeitura tem essa medicação para ceder? A gente tem a medicação da farmácia, né? Da farmácia básica, então a gente, a ideia é que o paciente já saia com a prescrição de lá, dos medicamentos e com os medicamentos. Então, aquele paciente que testou positivo, mas tem poucos sintomas, está leve, ele vai se tratar em casa, ele passa pela farmácia municipal, retira a medicação e vai se tratar em casa. Isso. A gente até oferece o kit já lá no próprio centro. Já está lá à disposição para quem já montado o kit. Agora, vamos falar sobre grande infecção de coronavírus, não só no Orofino, né? Isso, acho que explodiu no Brasil inteiro, explodiu para todo lado. E presume-se que foi por conta do final do ano, que veio desde as eleições, festas de final de ano, um pouco de relaxo por conta do poder público também, que deixou correr solto e por conta das pessoas fazerem eventos. realmente é essa a análise ou existe uma outra situação por trás disso? Não, a gente acredita, né, até hoje formamos um comitê de crise, né, para a Covid, para decidir a questão até do decreto que está para sair ainda hoje, mas discutimos muito em relação a isso, de que pelo andar do ano, a gente vê que o comércio em si não impactou no número de casos e no sistema de saúde. mas infelizmente no final de ano, acho que o pessoal relaxou um pouco e também já estava bem cansado, né, de todos esses meses de pandemia, acabou relaxando, aglomerando, sem máscara, sem distanciamento e a gente sabe que isso é que aumenta a transmissão do vírus. Então, por isso que a gente está pedindo encarecidamente para a população que volte a seguir as regras, né, de distanciamento social, de uso de máscara, de lavagem das mãos, que é para a gente poder conter essa onda, né, e poder desafogar o sistema da saúde, o sistema de saúde. Atualmente, a Santa Casa conta com de 20 a 24 leitos para tratamento de Covid, de acordo com informações do Dr. Rodrigo Magaldi, que dá a ver com ele na par da manhã. Se existir um boom acima de 24 leitos, a Prefeitura tem como auxiliar para ter mais leitos para tratamento? Então, a gente acredita que não será necessário mais de 24 leitos, né, e assim a gente espera se a população colaborar. Mas, claro, que se for necessário, a gente vai precisar entrar em contato, né, com a Santa Casa e verificar qual a possibilidade de expansão desses leitos. Perfeito. Bom, eu falei com a Dra. Sheila Oliveira Faria, diretora de saúde, secretária de saúde, né, do município de Orofino. Doutora, quer falar alguma coisa para a população com relação aos cuidados? Sim, a gente queria pedir muito que todo mundo voltasse, né, com todos os cuidados relacionados à pandemia, principalmente a questão do uso de máscara correto, né, é importante cobrir o nariz e a boca, é importante que a gente não toque a máscara o tempo inteiro, né, porque às vezes a gente vai de ajeitar, né, toca na máscara, não deve tocar. Se tocar, sempre lavar as mãos ou passar o álcool em gel. Lavar as mãos com frequência, mais vezes ao dia, né, se não puder lavar a mão, usar o álcool em gel 70% e praticar principalmente a questão do distanciamento social, né, distanciamento físico. Então, pelo menos um metro e meio de distância um do outro, evitar essas aglomerações, usar a máscara e assim, com isso a gente consegue, né, controlar essa pandemia, controlar a transmissão e desafogar o sistema de saúde. É importante lembrar que os profissionais de saúde já estão muito descansados e esgotados, né. A gente teve relatos aí de médicos que nunca se sentiram acuados, né, e mandando áudios emocionados de não conseguir salvar um paciente. Então, a gente tem que pensar nisso, tem que pensar nos profissionais de saúde que estão esgotados, a gente tem que pensar nas pessoas que a gente gosta, né, se a gente é jovem e de repente não é do grupo de risco, a gente tem que pensar nos nossos pais, nossos avós, né, nas pessoas que correm o risco de ter a forma grave da doença. E a gente espera que a vacina venha logo, né, que a gente possa ser vacinado e a gente espera a colaboração também da população quando vier a vacina para que a gente consiga a maior cobertura possível, né, de vacinação e assim a gente conseguir ficar livre disso de uma vez por todas. Bom, eu acho que a vacina vai ser igual da gripe desse ano, tá, vai até faltar doses porque dessa vez o povo acordou. É, eu espero. A de gripe sempre sobrava e agora não sobra mais. É, porque assim a gente espera, né. Doutora, obrigado pela atenção. Obrigada. Tá aí, gente, eu vou pedir para você se inscrever no canal aí, compartilhar esse vídeo, essa entrevista, ativar o sininho e dar o seu like. Até a próxima, valeu. Canal Sul da Gerais, dentro da notícia.